Ana Amélia Lemos tomou posse como secretária extraordinária de relações federativas e internacionais. Sua missão à frente da pasta será de fazer a interlocução entre os governos do Estado e Federal. Antes mesmo de assumir o cargo, Ana Amélia já vinha exercendo a função. De acordo com a secretária, ela esteve reunida com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, tratando sobre a questão da dívida do Estado com a União. Nós estamos lá como uma extensão do governo do Estado em Brasília. Essa é a minha missão, o relacionamento com os poderes. A segunda questão é que em momento de escassez você tem que ter criatividade e inovação. Será uma equipe muito pequena, uma secretaria, a menor secretaria que terá no governo do Estado e produzir muito. Essa é a nossa responsabilidade maior que nós teremos lá nessa estruturação da equipe. O governador do Estado, Eduardo Leite, destacou durante a posse da secretária que o Estado ganha muito com a participação de Ana Amélia Lemos no governo. Toda essa articulação com o governo federal será certamente muito incrementada com a participação da senadora Ana Amélia. Mas não apenas isso, também articulações com organismos internacionais, com outros países para que nós possamos fazer parcerias que interessam ao desenvolvimento do Estado e também uma representante forte politicamente, com competência e qualidade para ajudar na representação de municípios. Claro que os municípios, os prefeitos, o Estado tem a sua representação através dos deputados e senadores. Os deputados e senadores têm as suas agendas políticas próprias e esse escritório que se eleva a uma condição de secretaria tem uma agenda de Estado, de representação institucional, independentemente de questões políticas ou de agendas pessoais, uma agenda dedicada ao desenvolvimento e articulação com o Estado.